Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções e RGA Engenharia está no ar mais uma edição do Momento Esportivo com as seguintes manchetes Karate de Montes Claros conquista o mineiro e garante vaga no brasileiro Está no nosso estúdio hoje o multicampeão Marquinhos e a sua filha Larissa também multicampeão Nós vamos bater um papo com eles para falar de mais uma conquista para o Karate de Montes Claros Começou o primeiro campeonato de futebol 7 em Montes Claros Nós fomos lá e você vai conferir os melhores momentos, a abertura no nosso Momento Esportivo Show Dengue foi realizado na BB o jogo de futebol feminino e você vai conferir os detalhes lançados aqui no nosso Momento Esportivo E mais, Sada é tetracampeão brasileiro de vôleibol Cruzeiro ganha e assume e continua em primeiro lugar no futebol e o Atlético perde e agora vai enfrentar a URT Daqui a pouco você vai conferir mais detalhes O Karate de Montes Claros continua fazendo sucesso É uma das modalidades mais premiadas no estado de Minas Gerais e no Brasil O Marquinhos, o multicampeão, não cansa de colecionar títulos E a sua família está seguindo o mesmo caminho Vamos bater um papo com eles Chegaram a pouco de Uberlândia Onde conquistaram o Mineiro e garantiram vaga para o brasileiro Vamos começar falando com o Marquinhos Mais um título, a semana passada ganhou um Internacional E agora o Mineiro Não vai parar não, Marquinhos, não cansa não Não para não, por favor Graças a Deus, semana passada foi o Campeonato Internacional Arnold Classic É um campeonato com mais de 20 países participantes Participando E eu tive a honra de poder ir esse ano E ser campeão Inclusive ganhando um dos melhores atletas do mundo Lutei com os melhores atletas do mundo Rapazes de 20 e poucos anos Foi um momento até legal Todo mundo esperando essa luta Um senhor, né? 4.6 Tem filho da mesma idade que ele está lutando com você, né Marquinhos? Exatamente, com um garoto Ele está considerado o melhor O terceiro melhor do mundo E aí foi a luta mais esperada da competição E trouxemos o título para o Montes Claros Que é o mais importante E esse final de semana Foi o Mineiro Que é o campeonato principal que nós temos aqui no estado de Minas Que dá vaga para a seleção mineira Classifica para o brasileiro E também, graças a Deus Deu tudo certo Toda a minha equipe Conseguiu classificar Larissa, que é essa garota que eu vi Pequena e conquistando o título E continua conquistando o título Essa história do pai fazer história também no Karatê Levou você a entrar no mesmo caminho E vai seguir a carreira dele de não parar tão cedo, né? Com certeza Meu pai é a minha maior inspiração, né? Para mim ele é o melhor do mundo E treinar com ele é uma honra E eu quero com certeza seguir os passos dele Eu e minhas irmãs, né, claro Estamos conseguindo seguir os passos dele Conseguindo trazer títulos para o Montes Claros Essa que você disputou agora lá em Uberlândia No Triângulo Te deu a vaga para o brasileiro Qual que é a faixa etária que você está disputando? Eu disputei no Sub-21 e no Sênior E graças a Deus consegui Essas medalhas aí? Duas medalhas de ouro Nas duas categorias E eu estou estreando esse ano nas categorias Ah, estreante Estreante Calor ainda, né, Marquinhos? Sub-21 é a categoria de base para intermediária do adulto De 18 a 20 anos E aí ela pode lutar nessa categoria e no adulto Ela ganhou nas duas categorias Quer dizer, já entrou, já chegou chegando, né? Já ganhou nas duas categorias Inclusive da atual campeã mineira do adulto Ela desbancou a menina de Uberlândia É uma pena que não é olímpica, né, Marquinhos? É, ainda não Oficial Os Jogos Olímpicos Disputam os Jogos Sul-Americano Disputam os Jogos Pan-Americano Já é uma modalidade Considerada olímpica Já é oficial Agora vai oficializar Em 2020 Já vai entrar Como disputa no Japão Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo aqui Fala um pouco de futebol Tos para? Cruzeiro Ambos Então vamos lá Vamos assistir os gols Da vitória do Cruzeiro E garantir o primeiro lugar E vai enfrentar o América na semifinal Confira aí Mas é o melhor jogar Numa temperatura mais amena Olha, entregou Gol Do Cruzeiro Vem cruzamento Olha a bola Sobra Gol Gol Do Cruzeiro Vem levantamento para a vera de área Tentou o Daniel Cruz Olha a sobra no cantinho Gol Gol Do Boa Esporte Mike Descolou o cruzamento para o Alain No toque de cabeça Gol Gol Do Cruzeiro Boa bola do Leonardo Olha a chegada Vem a batida rasteira Gol Gol Do Boa Rodrigo Mucuri É bacana Nós estamos batendo papo com Antônio Marcos O popular Marquinhos O multicampeão do Karatê E sua filha Larissa Também multicampeã Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo com eles Música Música